Bem Espírito Santo, bem atende o nosso chamado Nos ensina a ser teu povo na esperança libertado Bem Espírito Santo, bem atende o nosso chamado Nos ensina a ser teu povo na esperança libertado Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um, cada uma de nós Acolho com palavras do apóstolo Paulo que diz Como um perfume se espalha por todos os lugares Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas Quando sentimos o aroma de um bom perfume Ele não passa despercebido E assim também hoje a palavra possa ir nos moldando Para que nós possamos ser esse bom perfume ali onde nós estamos Nós possamos ser os propagadores da paz e da vontade do nosso Senhor Ali onde nós vivemos Queremos agradecer cada um, cada uma de vocês que compartilha os cultos Quero também dizer de uma grande alegria De uma membro nosso aqui da Igreja da Paz Que compartilhou num grupo para nós Ela disse assim que ela estava trabalhando este ano Ela estava trabalhando na Itália duas semanas E no mês de agosto ela estava trabalhando duas semanas no México Ela disse que como era importante Na quarta-feira, depois do momento de trabalho Parar e ali ter aquele momento de comunhão De saber-se cuidado nas mãos de Deus E sabendo que também as filhas, o marido, os outros familiares Estavam ali também acompanhando esta celebração E que eles também estavam cuidados E que nesta oração ela podia se conectar E que assim também nós possamos nos conectar ali onde nós estamos E uma outra história bonita E agradecendo também todos os grupos de WhatsApp Que vão colocando adiante o link Para que muitas pessoas possam assistir a esta celebração Alguém aqui que é da Paróquia da Paz Dos grupos da Paróquia da Paz Envia para Curitiba este link E lá a pessoa recebe E envia para a mãe dela lá em Timbó E assim elas também têm essa Eles também têm este momento de comunhão Que assim também nós Nós possamos ser os bons propagadores Que a boa palavra do Senhor Chegue como um bom perfume Em todos os lares E também aos nossos corações Pois como nos diz a palavra do salmista Procure descobrir por você mesmo Como o Senhor Deus é bom Feliz aquele que encontra segurança nele Que nós possamos descobrir por nós mesmos Durante esta celebração Como Deus tem sido bom Fiel e justo com cada um Cada uma de nós E assim nós dizemos Que estamos aqui reunidos E estamos ali onde estamos também Só para os cuidados de Deus Quando cantamos Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos O aonde tenhamos que ir Da extensão de Tuas mãos, ó Senhor Nunca podemos sair Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Que importa qual seja o caminho O qual nos é dado ao nascer De Tuas mãos nós partimos, Senhor E a elas vamos voltar Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos O apóstolo Paulo nos diz Não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos pela renovação da Vossa mente Para que experimentais qual seja a boa Agradável vontade do nosso Senhor E é isso que nós fazemos Quando nós deixamos que a Palavra Renove os nossos pensamentos Os nossos sentimentos E assim também, queremos hoje Ouvir a leitura bíblica Também o texto para a reflexão Do Evangelho de Mateus, capítulo 20 Os versículos 1 ao 16 Jesus diz O reino do céu é como dono de uma plantação de uvas Que saiu de manhã bem cedo Para contratar trabalhadores para a sua plantação Ele combinou com eles o salário de costume Isto é, uma moeda de prata por dia E mandou que fossem trabalhar na sua plantação Às nove horas saiu outra vez Foi até a praça do mercado E viu ali alguns homens Que não estavam fazendo nada Então disse Vão vocês também trabalhar Na minha plantação de uvas Eu pagarei o que for justo E eles foram Ao meio dia E às três da tarde O dono da plantação fez a mesma coisa Com outros trabalhadores Era quase cinco horas da tarde Quando ele voltou à praça Viu outros homens que ainda estavam ali Perguntou Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada É porque ninguém nos contratou Responderam eles Então ele disse Vão vocês também trabalhar na minha plantação No fim do dia Ele disse ao administrador Chame os trabalhadores E faça o pagamento Começando com os que foram contratados por último E terminando pelos primeiros Os homens que começaram a trabalhar Às cinco horas da tarde Receberam uma moeda de prata cada um Então os primeiros Que tinham sido contratados Pensaram que iam receber mais Porém eles também receberam Uma moeda de prata cada um Pegaram o dinheiro E começaram a resmungar Contra o patrão Dizendo Estes homens que foram contratados por último Trabalharam somente uma hora Mas nós aguentamos o dia todo Debaixo daquele sol quente No entanto O pagamento deles foi igual ao nosso Aí o dono disse A um deles Escute amigo Eu não fui injusto com você Você não concordou em trabalhar O dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora Pois eu quero dar a este homem Que foi contratado por último O mesmo que dei a você Por acaso não tenho o direito De fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja Somente porque foi bom para ele? E Jesus terminou dizendo Assim Aqueles que são os primeiros Serão os últimos E os últimos Serão os primeiros Felizes as pessoas que ouvem A palavra de Deus Aguardam E exercitam no seu dia a dia Temos um momento De oração Senhor Deus Queremos te louvar Te bendizer Por tua infinita bondade Tua bondade Que permite Que nós possamos dormir E acordar Sob tua bênção E proteção Concede a nós Teus filhos E tuas filhas A paz que o mundo Não pode dar Para que cumpramos Os teus mandamentos De todo o coração E para que Sob tua proteção Possamos viver calmos E seguros Diante do mal Por isso Senhor Sopra teu santo espírito Para abrir nossos corações Mentes e ouvidos Para ouvir a tua palavra Que é vida e luz É isto Que te pedimos Por Jesus Cristo Que vive e reina De eternidade A eternidade Amém Estamos agora Nos preparando Para o momento Da reflexão Quando nós Ouvimos Como água Cristalina Este também é um momento Enquanto você ouve De curtir De compartilhar Esta celebração Como água Cristalina De um rio Que vai pro mar A minha alma Vai a ti Só pra te adorar E cantar tua bondade Meu Senhor Meu bom Jesus Aleluia Assim como a relva verde Na encosta da montanha Meu amor diante de ti Do mesmo modo Se esparrama Se apelhando em tua grandeza Minha rocha Meu Jesus Aleluia Amém Oh minha alma Senhor Lovai Uma abelha Necessita Do um hectare De uma flor Eu não sobreviveria Longe de ti Oh meu Senhor Pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia Ó minha alma, ó Senhor, louvai Que todo entendimento que vem do nosso Senhor possa nesse momento habitar em nós. Amém. Sempre que nós nos deparamos com uma parábola proferida por Jesus Cristo, nós somos instigados a pensar além das palavras que nos são apresentadas. Com o texto do Evangelho de Mateus não será diferente. Em uma primeira olhada, o texto nos apresenta a história de um dono de uma vinha que durante todo um dia vai contratando pessoas para colher as uvas antes que o período das chuvas chegue. Mostra-nos ainda que ao final do dia este Senhor paga aos empregados o que lhes é devido e alguns que trabalharam o dia todo reclamam em receber o mesmo que os que trabalharam apenas algumas horas naquele dia. Aqui nós devemos lembrar que esses trabalhadores são contratados por dia e não como funcionários fixos. Em contrapartida com a indignação desses empregados, o dono da vinha lhes diz que a ele cabe decidir o quanto dará a cada um dos trabalhadores. E lembra que haviam acertado um valor fixo ao qual receberam. Mas por qual motivo o dono da vinha dá o mesmo valor a todos os trabalhadores? Não seria justo cada um receber de acordo com o tempo que trabalhar? Para que nós possamos entender a atitude do dono da vinha, temos que ler e interpretar o nosso texto. E onde ele se encontra dentro do contexto do livro de Mateus. Como mencionei no início, esta é mais uma parábola proferida por Jesus a fim de ensinar àqueles que o ouviam e também a nós que o ouvimos hoje. Jesus proclamou esta parábola para nos falar da realidade futura do reino dos céus. Esta, unida a outros textos, é chamada de evangelho do reino ou a alegre mensagem da soberania do reino de Deus. Se nós olharmos o capítulo anterior, vemos que Jesus, ele modifica a ordem. Ele troca as regras do matrimônio, aproxima as crianças, fala sobre os perigos da riqueza e dos bens que aqui temos. Ele vem exortando o povo na esperança de que eles entendam o que é mais importante para o futuro, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E no final do capítulo 19, bem como no versículo 16 do capítulo 20, Jesus diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Qual a relação desse versículo com o restante do texto? Não é por um acaso que o nosso texto se encontra entre a repetição dessa frase? Nele, Deus lembra que a sua lógica não é como a nossa lógica. Assim como os trabalhadores da vinha, nós temos a tendência de esperar que por seguirmos a Deus, ele nos dê recompensas por isso. Que por estarmos vivendo uma vida nos caminhos do Senhor, mereçamos cada dia mais bênçãos para a nossa vida. E a partir do momento então que outra pessoa conhece a Deus e tudo o que o seu filho fez por nós, não achamos justo que ela, com o seu pouco tempo de caminhada com Deus, possa receber as mesmas bênçãos que nós, crentes maduros? O que nós também esquecemos é que servir ao Senhor é um privilégio, um ato de amor e não algo que nós fazemos a fim de receber uma recompensa. Quando começamos a pensar que o reino de Deus precisa ou depende de nós, acabamos invertendo as coisas. Somos nós que precisamos e dependemos de Deus? Ou nós nos esquecemos da descoberta de Lutero com o texto de Romanos no capítulo 1, versículo 17? O justo viverá por fé? Ele mesmo nos diz, dessa passagem, concluí que a vida tinha de ser derivada da fé. Então, toda a escritura sagrada se tornou clara para mim e o próprio céu se abriu para mim. Agora, vemos essa radiante luz muito claramente e somos privilegiados por desfrutá-la em abundância. Assim, não importa vivermos uma vida buscando recompensas de Deus, pois nós não merecemos nada, nem aquilo que Ele fez por nós. Importa lembrarmos que, independentemente de sermos primeiros, segundos ou últimos, de termos anos de caminhada ou apenas alguns dias, Deus nos ama e nos livrou de nossos pecados na cruz. E em gratidão, nós buscaremos viver conforme o caminho preparado pelo Senhor para as nossas vidas. Deus acolhe todas as pessoas. Ninguém chega cedo demais ou tarde demais ao encontro do Salvador. Isso nos é evidenciado na parábola, quando em compaixão aos trabalhadores, o dono da vinha os contrata mesmo ao final do dia. Ele assim o faz, pois sabe que por não terem um emprego fixo, mas por estarem procurando, esperando por algum bico, os trabalhadores necessitam do pagamento daquele dia de trabalho para o sustento das suas famílias. Da mesma forma, Deus age para conosco. Sabendo que precisamos da salvação e não sendo merecedores, no final do dia, Ele nos dá o pagamento, ou seja, a chance de novamente nos redimirmos e começarmos de novo. De relembrarmos do dia do nosso batismo e da graça manifesta através da água como elemento purificador. Além de se mostrar um Deus consolador e compassivo, o Senhor se revela de forma generosa no texto ao dar a todos o mesmo pagamento. Pode-se entender que para Deus, todo serviço tem o mesmo valor? Não é a quantidade do serviço nem se fizemos muito ou pouco, mas Deus olha qual a nossa motivação e se ao fazermos, nós empregamos amor e gratidão. Os primeiros trabalhadores cumpriram sua tarefa pelo valor que iriam receber, mas os últimos, já sem esperança, receberam uma oferta e a cumpriram em gratidão ao que lhes foi proporcionado. E assim é Deus para conosco. Ele não espera trabalho para que alcancemos recompensa, mas espera que por gratidão nós façamos e anunciemos a sua palavra ao nosso próximo. Deus espera que ao entendermos que não nos importa uma posição, pois Ele mesmo se fez servo, nós aprendamos com Ele a servir ao nosso próximo, a praticar misericórdia, a olhar as bênçãos que nos são dadas e dividi-las e aproveitar as oportunidades que nós recebemos. O apóstolo Paulo em Filipenses volta a sua atenção para aquilo que significa viver desse mundo. Se Deus concede a cada um de nós um dia de vida, é porque Ele conta conosco para servirmos aos outros pelo viver e falar de modo digno ao Evangelho. A nossa capacidade de viver dessa forma é resultado do agir diário de Deus nas nossas vidas. E isso só pode acontecer quando nós deixamos que Deus habite em nós através do Espírito Santo. Queridos, da mesma forma o texto de Deuteronômio citado anteriormente, nos lembra que temos uma escolha a fazer. Uma questão de vida ou de morte. Deus quer dar a sua vida, uma vida em abundância e tem preparado um lugar para nós. Cabe a cada um de nós escolhermos pela vida ou pela morte. Que o nosso Deus gracioso possa orientar as nossas mentes e corações para que nossas escolhas sejam corretas, visando o que há de vir. Amém. Queridos, nós acompanhamos o hino ao orarmos, Senhor. Ao orarmos, Senhor, Vem encher-nos com Teu amor Para o mundo agitado esquecer Cada dia a Tua vida viver Nossa vida vem, pois, transformar Reprigere o palmo a nos dar E agora com outros irmãos Nos unimos aqui em oração Jesus Cristo diz Venham a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. E assim também queremos nos unir em oração, na certeza de que quando oramos, falamos com o Senhor, Ele inclina seu ouvido a cada um, a cada uma de nós. Oremos. Querido, amado Deus, Achegamos-nos a Ti com alegria, Pois Tu mesmo cria, sustenta e impulsionas a nossa vida e a igreja através do Teu Santo Espírito. Tu nos redimiste de nossos pecados através de Jesus Cristo e nos acolhe como Teus filhos e Tuas filhas através do batismo. Trazemos a Tua presença e o sofrimento deste mundo. Não podemos senão solidarizar-nos com o clamor das criaturas maltratadas, seja por violência, doença, injustiça ou qualquer outro mal. Se amparo e consolo em horas de dor e aflição. E onde parecer faltar perspectiva, futuro, abre, Senhor, novas chances, mostra um novo caminho. Mesmo aqueles que acham que não estão no caminho da paz, mas que sempre ainda é tempo de nós seguirmos. E quando seguimos a Ti, Senhor, no tempo certo, Tu nos darás a colheita. Pedimos em favor da Tua igreja, da que sejamos cumpridores da Tua misericórdia, da Tua vontade. Ajuda-nos a sermos os primeiros a nos colocar a Teu serviço. Queremos que a Tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Aumenta a nossa fé para que possamos ser mais ativos no amor. Dá-nos olhos que veem, irmãos e irmãs, mãos que aprendem a aliviar dores, ouvidos que dão atenção e um coração que sabe repartir a dor. Faze da nossa vida em Cristo um sinal da Tua bênção. Assim, Deus Salvador, entregamos tudo nas Tuas mãos, na certeza de que ouves a nossa oração e que irá respondê-la conforme a Tua santa vontade. Assim oramos, como Jesus nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesta certeza nos preparamos também para o momento de bênção, quando nós cantamos, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Quando a promessa de vida nova, de bênção, chegar na sua vida, agarre. Nunca é tarde, para deixarmos que Deus molde a nossa vida e nos leve para caminhos de paz e de bênção. Pois aqueles que andam com o Senhor, Ele enche o seu copo até derramar. Com esta bênção, com esta certeza, queremos nós também permanecer sob a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te acompanhe com a Tua paz em todas as decisões da Tua vida. Que Deus te dê força nas Tuas lutas diárias que Tu terás. Que da mesma forma Deus esteja com a Sua paz, restaurando o Teu sono, e Tu possas a cada dia acordar e ser sinal de bênção ali onde Tu estiveres. Que Tu possas ser, para as outras pessoas, o compromisso de paz que Tu procuras neste mundo. E que assim o Senhor te abençoe, te guarde, e que assim Tu possas também ser bênção onde Tu estiveres. E assim te abençoe e te guarde, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nesta certeza, nós ficamos sob a bênção do nosso Senhor, quando nós ouvimos bênçãos virão, e até a próxima vez que nos vermos, que Deus nos guarde na palma da Sua mão. Nos vemos também nos cultos presenciais aqui na Igreja da Paz, sempre domingo de manhã às 9h30 e às 19h, e culto de oração presencial todas as terças-feiras, às 18h45. Bênçãos virão sobre Ti e Te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saires, O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saires, o Senhor abençoará. O Senhor abençoará... O fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o Senhor abençoará... Amém.